Quero ver mais de 2024. Com o planejamento financeiro, é possível ter um maior controle sobre os seus gastos e, consequentemente, ajuda também a concretizar alguns sonhos, né? Hoje o professor e economista Marcos Rambalduti vai aproveitar esse primeiro dia do ano pra dar dicas de como organizar melhor as finanças deste ano novo. Rambalduti, feliz ano novo! Deus abençoe, viu? Pra todos nós que merecemos e estamos entrando nesse ano com o pé direito, na luta. Marcos Rambalduti, eu acho que entre as promessas de ano novo estão essas duas principais. A que a gente falou no bloco passado com a Priscila Teixeira, nossa nutricionista, que, ai, eu vou emagrecer, ai, eu vou cuidar da minha saúde, eu vou mudar minha alimentação e a outra, eu vou guardar dinheiro, eu vou poupar ou eu vou comprar alguma coisa. Acho que são os dois mais, né? Eu não tenho dúvida e eu sempre me encaixo nesses dois também. Você também? Então, não é necessário a gente ficar preocupado, não, que o economista tem os dois problemas também, sem dúvida. Agora, Rambalduti, é fácil ou existem técnicas pra gente se programar pra 2024, pra gente não passar puro, não passar perto? Olha, tem sim, a gente tem algumas dicas pra dar, no sentido de fazer com que as pessoas consigam administrar financeiramente de maneira melhor o seu dia a dia. E é bom a gente sempre lembrar que são dois grupos de pessoas que estão nos escutando. Tá. Aquele que tem uma organização financeira, que já tá tudo certinho em casa, tudo tranquilo, e tem aquele que tá endividado ou super endividado. E uma dica pra quem tá com dívidas ou quem tá super endividado, principalmente porque a gente gasta muito nesse final do ano, e acaba tendo um janeiro e principalmente um fevereiro muito comprometido. O salário vem menor, as despesas vêm maiores, e é quando começa a vencer aquelas prestações, daquelas contas que a gente fez. Então, vai ficar muito tranquilo, e a gente tem que saber o seguinte, primeiro, você não tá sozinho. Meu pai tinha um ditado que dizia assim, mal de muitos, consolo de toro. Mas a verdade é que quando nós temos um conjunto de pessoas que estão com o mesmo problema, é mais fácil psicologicamente a gente encarar esses problemas, sabe? Como se fosse normal. Exato, a gente não vai normalizar o endividamento, nem o super endividamento. A gente precisa saber que isso é uma condição que muitos de nós passam. Pra ter uma ideia, olha, a pesquisa que nós fazemos trimestralmente lá no Nopé, mostra que 78% das famílias londrinenses estão com dívida. Quanto? 78%, praticamente. 78%? 8% em cada 10% tem dívida, 74,5% dos dados. Olha aqui. Isso daqui são os dados do mês de dezembro, do início do mês de dezembro. Meu Deus. 32,5% dessas pessoas não vão conseguir honrar as suas contas. 13,8% vão cair na inadimplência. Só uma informação que eu acho que é super importante. Em Londrina, mais de 100 mil CPFs, 100 mil CPFs, estão no Serasa, no Sistema de Proteção ao Crédito da Asil. Então, o que a gente precisa? A gente precisa considerar essas pessoas e ter um raciocínio lógico pra ajudar essas pessoas a saírem. Então, é fundamental que a gente entenda que nós não estamos sozinhos nesse processo. A segunda situação que a gente tem que considerar é que nós não somos os únicos culpados. Quem vendeu pra nós e nos obrigou a gastar naquele ímpeto de querer vender, mais do que a nossa capacidade financeira, também ele é um cúmplice desse processo. Então, a gente precisa levantar o nosso moral pra poder negociar as nossas dívidas, porque senão fica muito mais complicado, né? Então, a gente sabendo dessa situação, começamos a ficar muito mais incentivados a corrigir o nosso problema. E pra corrigir esse problema, não adianta, não tem segredo. Põe no papel, põe as dívidas no papel, se endurece, se distancia um pouco dessa situação e coloca tudo no papel pra você poder administrar. E são aquelas pessoas que estão mais endividadas, né? Exatamente. A gente tem quatro dicas para os super endividados. Você acompanha aí na tela, olha só. Não tenha medo de colocar as dívidas no papel. Esse é o primeiro passo que o RoboAdult que falou pra gente. Depois disso, colocou no papel, já deixou, né? Se ausenta um pouquinho, fica racional, seja frio, não leva o lado emocional, não começa a chorar, a desesperar, porque não vai levar nada. Vamos ser práticos aí. Você vai estudar quais seriam suas possibilidades de pagamento. E isso a longo prazo, porque não necessariamente a gente vai conseguir quitar tudo de uma vez. Perfeito. Principalmente porque muitas vezes nos obrigam a assumir uma prestação acima da nossa capacidade, numa renegociação. Aí fica pior a emenda que o soneto. Por quê? Porque você simplesmente vai deixar de honrar a segunda negociação. Aí não é bom. Por isso você tem que ter muita ciência daquilo que você pode comprometer da sua renda, que seja possível você pagar ela no final do mês. Tá, isso é muito importante, tá gente? A gente tem mais dicas pra você. Quando a gente tá falando das possibilidades de pagamento e de negociar, eu acho que é muito importante a gente falar da questão do cartão de crédito, né? Porque cobra um juros abusivo e daí você fala assim, eu acho que eu nunca vou conseguir pagar isso. E é juros sobre juros e daí fica uma coisa absurda. Negocie, pode cair muito mais e daí sim, lá é que tá. Perfeito. E trocar dívida cara por dívida barata, isso é muito interessante. A dívida do cartão e o super cheque são as dívidas mais caras que podem existir. Porque é um financiamento automático, onde a análise de crédito foi pré-executada. Então o que acontece? O juros é altíssimo, então foge desse tipo de dívida, pega um consignado, pega um crédito pessoal, pega outro tipo de dinheiro que é mais barato e faz essa troca. Troque uma dívida cara por uma dívida mais barata. Elimine as dívidas mais caras, comece com as mais caras. Ah, mas eu vou começar com essa aqui, que é só dar baratinha, pouquinho, que eu sei que eu dou conta. Não. O que você tá devendo mais? É aquele lá? Então pega aquele lá pra negociar. A gente faz o contrário, né? Pois é. Normalmente a gente tende a buscar aquilo que é mais fácil, mais prático e acaba pagando mais caro e isso traz alguma complicação pra nós. E a quarta e última dica para os super endividados é procure os seus credores e negocie exaustivamente, dê trabalho pra eles. Coloca, não tenha vergonha de pedir pra negociar, você tá pedindo pra pagar. Fala, eu quero, me ajuda a te ajudar, meu amigo. Me ajuda a te ajudar, não é isso? Perfeitamente. Por isso a gente tem que lembrar que você não é o único responsável por essa dívida. Aquele que te encaminhou para esse super endividamento na ânsia de fazer a venda, também é responsável. Então, nada mais justo do que você negociar com cabeça erguida essa situação. Devo ou não nego? Vamos achar um termo que permita que nós dois possamos, você quer receber e eu quero pagar. Eu nunca tinha pensado nisso, que as pessoas também são cúmplices dessa forma, por terem vendido algo que talvez seja inalcançável, inacessível pra pessoa comprar. Eu nunca tinha pensado nesse outro lado. A gente sempre tem a meta de venda, o vendedor tem as metas de venda e acabam forçando uma situação, fazendo com que você entre naquela conversa. Não, se você não se endividar, você nunca vai ter nada. Então, quer dizer, como que você pode ser o único responsável por esse super endividamento? Teve mais alguém aqui que se juntou. Mas o fundamental disso é que você tenha uma autoconsciência e você vá com o espírito para fazer essa negociação sem se humilhar. Você tá sabendo que é necessário fazer uma negociação e que você teve um cúmplice nesse processo. Ótimo. 43999520380. Vai mandando sua mensagem aqui. Vai fazendo a sua pergunta para Marcos Robadute, que é professor economista e tá aqui com a a gente tirando todas as suas dúvidas para você começar 2024. Pelo menos no alívio de que vai conseguir pagar. Isso é maravilhoso. E quem sabe poupar? Ah, melhor ainda. Bora lá. A meta que eu nunca cumpro é economizar. Afi, nunca consigo. Por que será que a gente nunca consegue economizar? Porque sempre tem conta para pagar? Não, porque a gente é indisciplinado. Então, na verdade, eu gosto muito de uma técnica chamada técnica dos seis potes. A técnica dos seis potes, ela ajuda a gente a organizar o nosso processo. Então, no primeiro pote, é aquele pote mais mabujudo, mais grande. Você coloca as suas contas, aquela necessidade. Conta de água, luz, aluguel, gasto das crianças. Aquilo que você sabe que todo mês você vai ter. Alimentação também. Alimentação, não esquece de colocar IPTU no começo do mês, IPVA no começo do mês. Tem que colocar. Essas contas. A segundo pote, já um pouquinho menos denso, né? Esse primeiro pote, a gente coloca 55% nele, daquilo que você ganha. 10%, você coloca naquela que vai te dar a liberdade para você se aposentar. Hoje ou amanhã, você vai se aposentar. Os gastos com a gente com mais idade aumentam, porque a gente precisa comprar remédios, etc. Você não tem mais condições de fazer hora extra, você recebe a tua aposentadoria. Então, cria um colchão que permita você ter essa liberdade lá para o futuro. Põe um dinheirinho pouquinho, não precisa ser muito. Eu posso por 10 reais? Coloca 10 reais. Eu posso por 30? Coloca 30. Eu posso por 500? Pode ser qualquer tipo de investimento? Qualquer. Aqueles, quando você tem um investimento, uma quantidade menor de dinheiro, a gente diz o seguinte, coloque em títulos do governo. Ele é muito bom, ele é super seguro, rende mais do que a poupança e é super fácil. É quase tão fácil quanto colocar na poupança. Exige um pouquinho mais de treino, mas ele é muito bom. A gente vai, um dia desse, você vai me chamar aqui, só para a gente falar sobre aplicações no Tesouro. Tá bom, fechou. É melhor do que a poupança e ela tem quase tanta liquidez. Quer dizer, se você precisar resgatar, você resgata praticamente no mesmo dia. Melhor que CDB, CDI? É melhor do que CDB e CDI, porque os CDBs e os CDIs são todos eles atrelados à Selic, que é o juro que corrige esses títulos do governo. E é o título mais sagrado. Então, já está combinado nós dois aqui. Você vai voltar para a gente poder falar sobre isso. Perfeito. Tá, vamos continuar com o método dos seis potes. A gente falou sobre necessidades, depois liberdade financeira. Terceiro pote. Você vai querer, ah, eu quero comprar um carro, eu quero comprar uma moto. Você vai fazer uma terceira, uma segunda poupança. Mas essa daqui, aquela poupança de mais curto prazo. Aquela que você coloca, por exemplo, para umas férias um pouco mais... Você vai, ah, eu quero viajar para o exterior, etc. Eu quero comprar, trocar de carro, eu quero trocar de moto. Ou eu preciso fazer uma manutenção maior no meu carro. Faz uma poupança para esse tipo de investimento. Ok. Certo? Essa coisa. Pote 4, educação. Invista sempre em você. É fundamental porque a gente ficar na ignorância ou perder a capacidade de você se desenvolver, ela acaba tirando a possibilidade de você ter uma renda maior. Então, invista sempre, sempre. Seja, às vezes, não precisa fazer uma matrícula na escola. Não. Faz uma assinatura do jornal. Ou se propõe a ler o jornal gratuito na internet. Mas essa situação... Faça um curso na internet. Faça um curso pela internet. Essa educação não entra na escola dos filhos, que daí entra no Necessidades. Esse é a Necessidades. É perfeitíssimo. Mas invista nela no idioma. 10% também. Ah, eu não gosto de estudar inglês. Beleza, estuda o italiano, que para nós, no Brasil, é mais fácil. Está certo? Mas estude. Nunca perca, não deixa de mobilizar os seus neurônios em busca desse aperfeiçoamento. Isso agiliza o método, a mente da gente e cria mais possibilidades. É muito interessante. Além do relacionamento interpessoal que a gente faz quando está nesse processo, nesse grupo, buscando educação. Acho que quem concorda muito com isso é a Luiz Dib, nosso neurocientista, que está aqui também com a gente. É verdade, Dib? Sempre investir em educação, sempre em conhecimento. Quanto mais a gente sabe, parece que mais o nosso cérebro quer aprender, não é verdade? Perfeito. O Baldu te falou da questão de você aumentar as conexões. Justamente isso, você abre novas vias neurais. Tá. E possibilidades, você começa a enxergar possibilidades que estavam ali e você não percebia. Sabe quando você está pensando em comprar um carro? Isso é muito amplo para o cérebro. A hora que você define modelo, a cor, você começa a ver um monte. Isso não tem nada de místico nisso. Isso é uma circuitaria neural muito específica para aquilo que você determinou que você quer. Uau! E o pessoal está mandando mensagem aqui para a gente no 439-9952-0380. Coloca a mensagem de telespectador aí na tela, porque pelo que eu sei, é exatamente isso que a gente está falando, que os dois podem responder aqui para a gente. Olha lá. Oi, Estara, feliz ano novo para você e toda a equipe. Não percam o programa. Obrigada. É o Rude. A promessa aqui, eu tento, 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 mas eu não consigo cumprir, é juntar dinheiro para manter as finanças em dia. O Luiz, do Jardim Maringá, como juntar dinheiro se tem contas e mais contas? Manter as finanças em dia e juntar o dinheiro se a gente consegue economizar, se tem um monte de conta para pagar, que é aquilo que a gente está falando. Aí entra a questão dos seis potes. Os seis potes. É preciso a gente lembrar o seguinte, que além desse regramento dos seis potes, é preciso trabalhar com a cabeça. Se a gente não conseguir materializar e sonhar com um processo onde você está com as suas contas equilibradas, você nunca vai construir. A organização financeira, ela é construída primeiro aqui na cabeça e depois no papel com as nossas contas. Se você não conseguir fazer isso, você está prejudicado. Bom, a gente falou dos seis potes, a gente falou de quatro. Faltam dois. Esse daqui que eu vou falar é só alegria, né? Nós temos que ter a lazer. Ninguém vive sem ter um momento de desfrute. É preciso a gente ver o resultado do nosso trabalho, retirar da cabeça os nossos problemas e poder curtir um pouquinho com a família e não é preciso gastar para isso. Não? A gente reserva um pouco de dinheiro. Mas você imagina o seguinte, claro que você não vai poder dizer que vai fazer tudo de graça. Mas se você pega o carro e sai para visitar a iluminação de Londrina, por exemplo, você está levando a tua criançada para um momento de diversão, para um momento de lazer, que é muito legal. E daí separar pelo menos 5% para a doação. Gente, não importa o quanto você ganha, importa o quanto você gasta. Rambalducci vai voltar porque a gente precisa aprender muito com esse homem, né, Dib? Meu Deus do céu! Obrigada! É sempre um prazer. É um prazer recebê-lo sempre, tá? Priscila aprendeu? A gente aprende com a Pri e com o Dib e eles aprendem com a gente também. Obrigada, Rambalducci. Estou te esperando em 2024. Feliz Ano Novo, Deus te abençoe.